Bom pessoal, olha só, esse aqui eu fiz que é para vocês treinar em casa, acham um lugar, não precisa de um espaço muito grande, penduram em uma corda, mais ou menos a altura do ombro, para vocês poderem fazer só uma argumentação. Eu entro embaixo, eu vou ficar na base, entrei embaixo e fiquei na base. O que eu faço? Quando eu faço a esquiva, quando eu vou fazer a esquiva, eu não flexiono o tom, porque se eu flexionar, eu vou tomar a joelheta. Então, o que você não vai fazer? Flexiona a pele e imagina o pêndulo do relógio, bem o pêndulo do relógio assim, passa por baixo, passa por baixo. Passa, passa, ó, estou flexionando a pele, um, dois, três, ó. Primeiro vocês vão treinar desse jeito, faz uns cinquenta mais ou menos com essa base, ó. Um, dois, três, quatro, troca, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, mais cinquenta com a outra base. Depois, para vocês acostumarem, chegar bem o pé da frente, chegar bem o pé de trás, eu quero que vocês treinem isso aqui, ó. Quando eu passei por baixo, vira as costas, ó, as costas vão ficar na corda, aí eu giro o meu pé de trás. Quando eu passava de novo, as costas, aí o meu pé da frente gira, ó, gira, 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 encosta as costas, ó. Encostei, encostei, eu só vou conseguir encostar se eu trabalhar o pé, ó. Pé da frente, encostou, pé de trás, encostou, ó. Um, dois, três. Viram que eu não flexiono? Ó, perna, perna, via, perna, via, 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 via. Aí, aproveite esse quadros triste aí pra pegar essa movimentação aqui, vai ficar melhor na hora de dar o soco. Tchau.